Foi uma felicidade inexplicável receber essa notícia quando o meu padre me ligou no telefone estava em uma competição bastante importante que era o Mundial de Clubes e eu não sabia o que fazer realmente foi uma emoção inexplicável de você sair correndo para um lado ou para o outro e comecei a chorar estava com um colega de quarto que é bastante meu amigo ele ficou muito feliz também com essa notícia quando teve o interesse e eu que morei, moro, sou do Brasil vocês não tem noção do que é o Real Madrid lá é uma coisa gigante e sempre foi o meu time e eu tenho certeza que vou dar alegria e quero dar o meu melhor sempre meu pai é o meu maior herói e ele merece bastante estar aqui vivendo esse momento junto comigo que foi o sonho dele e de todos e principalmente o meu sonho estar aqui desde criança ser Real Madrid é uma coisa diferente quando falo da minha família eu fico bastante emocionado porque tenho certeza que foi tudo graças a eles que eu cheguei aqui e agradeço bastante a eles minha família que está em Brasília me acompanhando minha avó também e agradeço bastante por isso por desde os nove anos me levar para o Rio de Janeiro e buscar o meu sonho largar tudo fico muito feliz e devo tudo a eles e aí e aí E aí Obrigado.